Um grande abraço pra você, dia de compromisso pela Liga e mais uma vez você terá a companhia de Thiago Laefer e Caio Ribeiro. E aí Caio Alba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. E aí Caio Ribeiro E aí Caio Ribeiro E aí Caio Ribeiro O juizão soltou o cronômetro. O juizão soltou o cronômetro. A zaga apareceu no último instante. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O juizão soltou o cronômetro. 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 A bola se perde em lateral. O juizão soltou o cronômetro. 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 Saiu. É tiro de meta. Revê o gol nunca é demais. Olha aí o replay. Firmei. Chegou firme a defesa. Tem opções para jogada. Arriscou. Finalização muito ruim. A bola vai para fora, Caio. Faltou calma, Thiago. Ele devia ter buscado o melhor equilíbrio antes de bater na bola. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Falta dura para cartão, hein, juiz? Saiu o cartão amarelo. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Teve desvio na bola antes de sair. O árbitro deu o escanteio. Vamos ver o lance da falta de novo para não ficar nenhuma dúvida, Caio. E a imagem mostra que o árbitro foi muito bem, Thiagão. Ele exagerou e mereceu o amarelo. Ele recebe ajuda. A bola vai para fora. É lateral. Que roubada de bola, hein? Jogou bonito de calcanhar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Não foi um primeiro tempo que vai entrar para a história do FIFA, Caio. E o placar baixo mostrou bem o que a gente viu em campo, né, Thiago? A gente só pode esperar um pouco mais de ousadia depois do intervalo. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Olha a chance. Olha lá e é caixa. Gol! O jogo está igual por aqui. E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar Caio, mas com respeito, né? Ah, tem a questão do puxão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo. O Thiagão costuma chamar a responsabilidade sem medo. O Thiagão costuma chamar a responsabilidade sem medo. Saiu a conclusão. Pegou. Vai fazer. E é gol. Gol! Agora o time está na frente. E olha o replay do gol pintando na tela. Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu, Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir. O atacante é sempre mais rápido. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. O atalo do 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 o A arrancada é boa e é perigosa. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. O treinador está tentando o que pode, em busca de uma reação. Devolveu a bola. Bateu! A zaga faz o corte. Pegou em alguém, hein? Último toque da defesa é esse canteio. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. Não dá para saber se ele queria cabecear no meio do gol mesmo. O importante é que a bola entrou. Saiu a bola, é lateral. Entrou com mais vontade e ficou para a bola. Ninguém vai dar combate. É só fazer. Bom cruzamento. Olha o cruzamento. Saiu o cabeceiro bom e a defesa melhor ainda ali do lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. E eu gostaria de entender o que aconteceu, senhor Caio Ribeiro. Thiago, você tem o celular do técnico ou não tem o celular dele? Só ele pode explicar porque ele colocou mais um zagueiro perdendo o jogo. Vai, beleza de goleiro. Bateu na zaga. Sai para a escanteio mais uma vez. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Boa chance para cruzar. Boa chance para cruzar. Arrancada com a bola. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida do goleiro agora. Olha que falta horrorosa. E o árbitro já tirou o cartão vermelho. Está escrito. Que isso. Que entrada criminosa. E a falta ainda é muito perigosa. E a falta ainda é muito perigosa. O gol de quem sabe bater na bola. Falta cobrada com categoria. E está aí o replay do lance do gol. Vamos ver. Ele ajeitou a bola, olhou para o goleiro e marcou um lindo gol de falta. Cobrança perfeita. Que cobrança de falta sensacional no capricho. Colabria. Que cobrança de falta. O gol do que nos daughter. Que cobrança de falta. O gol do que nos sentir. Embrançado de falta. Que cobrança de falta. Tire. Que cobrança de falta. Que cobrança de falta. O jogo tá parado, impedimento, lance duvidoso, vamos ver. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. O time ganha um lateral por ali. Ele vai embora agora, mas deixou a marca dele. Vamos rever o gol. A cobrança de falta foi simplesmente perfeita. Passou pela barreira e entrou na gaveta esquerda. Substituição por aqui. Van der Waart. Olha ali o companheiro no meio, tá pedindo a bola. O juiz dá a falta e já olha pro cronômetro. Vamos ver a cor do cartão. Amarelo, só amarelo. Você já imaginou se o time perde mais um jogador? Antes mesmo do replay, já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. A barreira andou claramente, o juiz não fez nada. A barreira andou e vai sair amarelo ali no bolo, Caio. E tem que ser pro jogador que faz a base, Thiago. Olha que boa chance. Opa, opa! Quase foi pro chão. Uma falta que é quase um pênalti. E o juizão fingiu que não era com ele, Caio. Era lance no mínimo pra amarelo, Thiagão. E ele já tem. Amigão, aqui no FIFA, deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar falta, né? No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. Estamos contando as faltas e aí está a estatística. Quase saiu o gol de falta por aqui. Foi pra fora por pouco. Ele estava quase saindo pra comemorar, Thiagão. Pegou bem na bola. Tá aí o apito pra encerrar uma partida de quatro gols. Três a um. Eu sou o Thiago Leifert e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.